Prefeita, como está a situação da Covid em Guaraqueçaba? Olha, a situação da Covid em Guaraqueçaba está bem preocupante. Nós tivemos um número elevado de pessoas positivadas no município. O Hospital Regional de Guaraqueçaba não tem suporte para atender a demanda. A gente depende do Hospital Regional de Paranaguá. Por isso, meu pedido a população, por favor, se mantenham em casa, só saem se for necessário. Vamos nos unir para a gente tentar frear e não perdermos mais o Guaraqueçaba. Nós temos duas pessoas entubadas em Paranaguá, nós temos uma pessoa entubada em Guaraqueçaba e eu tenho certeza que se a população se unir junto com a gestão e junto com a saúde, nós vamos conseguir frear e não termos mais percas no nosso município. Prefeita Lilian Ramos Narlok e a prefeita de Guaraqueçaba, muito obrigado.